A polícia encontrou um laboratório de drogas na cozinha da casa da mulher E ao chegar no local foi encontrado um laboratório Onde que ela fazia o refino dessa droga e repassava Foram apreendidos um quilo e meio de maconha, um quilo e meio de pasta base de cocaína, crack Além de muito material para misturar a droga e balanças de precisão A polícia abordou a Luana no anel viário porque ela teve uma atitude suspeita Eu estou aqui com o Tenente Batista e vai me contar essa história O que chamou a atenção de vocês quando viram a Luana? A gente estava fazendo um patrulhamento pela anel viário aqui em Aparecida E ao passarmos pela Luana que estava numa Honda Bis Ela assustou com a presença da viatura Deliberamos então para realizar a abordagem E fizemos a abordagem e ela informou que estava vindo do fórum Ela responde pelo artigo 33 e está com a tornozeleira eletrônica Ela responde por tráfico já? Por tráfico de drogas, artigo 33 E durante a busca nos pertences dela foi achada uma pequena porção de maconha E indagada ela a origem dessa maconha Primeiro em princípio ela quis negar, falando que não era dela E depois ela acabou confessando que na casa dela haveria mais entorpecentes A equipe então deslocou até o residencial 14 Bis em Goiânia E lá a gente encontrou um laboratório de drogas Ela tinha os produtos para fazer a mistura e revendia essa droga Para um namorado ou marido dela que está preso no sepaigo Como está usando tornozeleira eletrônica e voltou a cometer o mesmo tipo de crime Luana deve voltar para o regime fechado E aí